Oi gente, o que é que eu faço com essa garrafa pet na mão? Vocês não tem noção o que é, cuidado um tanto de planta desse aqui sem... Eu falo logo sem água, porque é 1.500 litros de água abastecida uma vez na semana, o que vocês acham? É um desespero gente, essas plantas eram acostumadas com muita água e agora o negócio não tá de brincadeira aqui não, viu? Então, ontem, meu Deus do céu, ontem foi quente fora do comum, aí eu fico me virando assim, dando golinhos Aqui eu já molhei, dando um golinho pra cada um, pode ver, quando vê que já derramou, que desceu embaixo um pouquinho, eu já tiro logo Apesar de tudo isso, tenho plantas ainda bonitas, porque eu fico o tempo inteiro em cima Não deixo, como é que se diz? Ficar dois, três dias sem molhar não Nem que seja um golinho pra cada um, todo mundo ganha um golinho de água E é difícil, minha gente, vocês não queiram saber o quanto é difícil a gente ficar sem água Meu Deus, a gente toma banho na casa dos parentes, a minha lava roupa na casa da minha irmã Tipo assim, tá bem que tem a máquina, né? Só, ela coloca lá pra mim, não precisa nem eu ir pra lá Eu só levo a roupa e ela coloca pra mim pra lavar, né? Só vou buscar já quando tá tudo sequinho Olha aqui o resultado desse aqui, ó Molhei ontem, cada um tomou um golinho de água ontem e é assim que eu faço, ó Boto um pouquinho pra um, um pouquinho pra outro Eu dava mangueirada aí, naquela outra casa lá Aqui não tem água Infelizmente, os pessoal são muito irresponsáveis, porque o trato que a gente tem lá No lugar lá, onde a gente faz a inscrição É segunda e sexta, pra o homem colocar, né? O homem vem terça, vem quarta, mas segunda não Hoje não é possível que a gente tá desde terça-feira Ele colocou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, né? Hoje nós estamos com seis dias que ele abasteceu Vocês criam um negócio desse? Minha gente, é sufoco Ontem meu esposo carregou tanta água, tanta água pra abastecer O namorado da minha filha trouxe dois tambosão cheinho E pra cuidar de casa, cuidar das plantas O banho, a gente nem toma banho aqui Só meus dois meninos que tomam banho aqui Porque nós vamos pra casa dos parentes banhar E eu e meu esposo vamos banhar lá nos parentes É difícil, mas eu tô fazendo de um tudo Pra não deixar minhas plantinhas morrer, né? Por falta de água Graças a Deus que eu tô conseguindo manter essas plantas desse jeito aqui A gente vai ter que tomar as providências Não dá pra ficar nessa situação sem água desse jeito Meu Deus, como é difícil manter as coisas sem água Lavar banheiro Louça Meu Deus, se vocês verem com os baldinhos lavando louça Hoje, se ele abastecer hoje, a gente fica mais tranquilinho Hoje, amanhã e quarta Aí de quinta pra frente já começa o desespero de novo Porque se ele cumprisse, né? Com o trato de deixar água duas vezes na semana Olha, essa aqui já murchou Ou caiu Se ele cumprisse com o trato de deixar água duas vezes na semana Eu tava de boa Mas, infelizmente, não Traz Eu vou até lá Aqui chama-se a EPE, né? Vou lá abrir uma ocorrência de... Assim, tipo assim Que o trato não é de colocar duas vezes na semana Tem que ir lá fazer reclamações A ocorrência na delegacia Pelo amor de Deus, fazer reclamação Ai, meu Deus Na situação dessa eu ainda fico ainda sorrindo Mas é o jeito A ocorrência Eu vou prender o homem do carro-pipa Mandar prender As reclamações, né? Porque não tem condições A gente ficar sem água esse tanto de dia E a gente liga também Não dá muita importância não, viu? Eu mandei uma mensagem pro homem da água até hoje Ele nunca nem visualizou Sexta Perguntando se ia abastecer Nunca nem viu Se viu, fez de conta que Acho que ele já deixou o WhatsApp já Só naquele ponto Não tem que ver o que a pessoa mandou Mas a gente não sabe se o homem viu Que os pontinhos ficam cinza Mas é assim mesmo, né, gente? As batalhas grandes As coisas não caem do céu A gente tem que lutar Tem que batalhar pra ter E eu tô aqui batalhando, né? Não só eu, como minha família toda aqui batalha Todos os dias pra ter as coisas É só fazendo comentários Em relação a Como que eu cuido dessas plantas com tão pouca água É o jeito Fazer o que, né? Eu tava agorinha gravando ali pra outro lugar E mostrando aqui Minhas plantinhas Quando eu olho daqui Eu vou mostrar pra vocês Quando eu olho daqui Eu já avistei Deixa eu entrar aqui Olha como tá Essa peperônia aqui, ó Isso aqui é só falta de água, ó Murchinha, gente Aí eu vou subir aqui, ó Com a garrafinha pet Vou tentar dar um golinho pra cada um Dessas que tão aqui Porque se ele chegar hoje Enquanto eu enche lá em cima Eu corro aqui E jogo água à vontade Antes da caixa encher, né? Meu pensamento tá De fazer isso hoje É bem complicado, viu? Eu já pensei em desistir das plantas Por conta disso Porque como que eu vou ficar Como que eu Esse aqui é a doença Como que eu vou ficar Cuidando um tanto de plantas Desses regando com água De garrafa pet Pelo sangue de Jesus Elas não vão aguentar Apesar que nós estamos Próximo do inverno Mas não sei, não Se vai dar pra ficar Com essas plantas Por muito tempo sem água A meu esposo tá pra morrer De tanto carregar água Em cima de uma moto De uma caixa Ontem ele foi de carro Mas o carro Não chegou lá perto Não, que tem um Não sei como foi Você dizer que ele teve Que carregar tudinho Essas coisas E botar dentro do carro Pra trazer a água Toda de uma vez só Essa formiguinha Vem aqui, ó E faz esse negócio aqui Acaba com uma planta Vou já colocar água sanitária Aqui pra matar elas Aí é bem complicado Eu juro por Deus Que eu não queria Desistir das minhas plantas, não Porque eu amo isso aqui Isso aqui Hum Eu amanheço e anoiteço Cuidando dessas plantas Mas Meu Deus do céu Sem água Como é que eu vou conseguir Manter essas plantas vivas Sem água E chega, né Já tá em seis minutos E eu tenho que Parar por aqui mesmo É só pra mostrar pra vocês Que eu tô passando Muita dificuldade Por falta de água Pra cuidar da minha Bonequinha Olha, meu Tem vocês vendo Só deu esse 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 aqui, ó Esse boquezinho Bem pequenininho Tem vezes que ela tá Seca, torrada E seca, gente Tem muita planta seca aqui, ó Misericórdia Olha, essa locácia Tá seca, 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 seca Aproveitando aí Você que não é inscrito Vem fazer parte aqui Desse cantinho Às segundas, quartas e sextas Sempre às quatro da tarde Temos de novo por aqui Sua presença pra mim É muitíssimo Importante Agora eu vou terminar Cadê minha garrafa, meu Deus? Eu até perdi Eu falo Falo pelos cotovelo Oxe E eu tava com a garrafa Agora em aqui Dando um golinho Pra cada um E é gole, viu? Pra matar a sede Da minha bonequinha É só um golinho Assim, ó Aqui, ó De dez Começa oito Vai até quase onze Eu nessa situação Aqui dando um golinho Pra cada um É complicado, minha gente É muito difícil Mas Graças a Deus Que eu não tenho preguiça De tá fazendo isso aqui Todos os dias Porque seca demais É muito seca É só um golinho Não chega A nem, assim Ficar com água Em abundância neles, não É só um golinho E eles que ficam aí O dia todinho Esperando no outro dia Outro golinho É o jeito E fui